Honras de chefe de governo ao primeiro-ministro de Portugal. Antônio Costa subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recepcionado pelo presidente Michel Temer. Depois, os dois líderes realizaram uma reunião de trabalho que contou com ministros de ambos os lados. Portugal está no sudoeste da Europa, tem uma população de quase 11 milhões de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 199 bilhões de dólares. Além da língua, cultura e história comuns, o comércio entre os dois países ultrapassou 1 bilhão e meio de dólares em 2015. Foram cinco atos de cooperação firmados entre Brasil e Portugal, três deles na área de ciência e tecnologia. Para o presidente Michel Temer, o setor faz parte da nova fronteira na relação entre os dois países. Nós, Brasil e Portugal, estamos juntos há muito tempo, em projetos importantíssimos. Ainda há pouco, falávamos das aeronaves. Cerca de 25, 30% do avião KC 390, fabricado pela Embraer, as peças são feitas em Évora, em Portugal. Portanto, nós temos uma relação já muito efetiva com Portugal. E voltamos a tratar desse assunto, na esperança, nós brasileiros, que Portugal logo encomende uma fornada de aviões da Embraer. Este é um dos nossos desejos. O primeiro-ministro português destacou a parceria entre os dois países. Segundo Antônio Costa, Brasil e Portugal não falam mais apenas de comércio, mas também estão dialogando no mais alto nível em outros setores como ciência e tecnologia. Hoje já não falamos só de importação e exportação de petróleo, de carne, de vinho ou de azeite. Hoje podemos falar na cooperação técnica e científica ao mais alto nível. Agora, um novo projeto muito ambicioso, que foi, aliás, objeto de dois acordos aqui hoje assinados, que têm a ver com a construção de um carro movido a exclusivamente a eletricidade. E aí